Quero cumprimentar a todos vocês aqui de Campo Grande, parabenizar pelos 119 anos e dizer da alegria, né, de podermos compartilhar nesses dias os investimentos importantes que nós realizamos na nossa capital. Dizer da alegria da revitalização do núcleo industrial do Brasil e do polo empresarial norte, geração de empregos, oportunidades, mais trabalho para a nossa gente. Dizer da alegria, depois de 21 anos, concluir o Hospital do Trauma, poder entregar a obra pronta com todos os equipamentos e tenho certeza que nos próximos dias a Santa Casa coloque em funcionamento este novo hospital. Dizer da alegria de concluirmos ali uma grande etapa também do Hospital do Câncer. Concluímos subsolo, concluímos ali o térreo, concluímos o primeiro andar, equipamos, entregamos o acelerador linear para fazer o atendimento a vocês e dizer que obras estruturantes foram feitas. terminar a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, também uma bela obra para dar acesso aí aos alunos, às pessoas que estão lá cursando o nível superior. Dizer da alegria de ter feito a duplicação da Euler de Azevedo, uma avenida importante, saída de Campo Grande, que nós revitalizamos e entregamos a cada um de vocês. Dizer da alegria também de inúmeras parcerias que nós construímos com o prefeito Marquinhos Traves. Nós temos olhado pelos quatro cantos de Campo Grande, nós vemos ali várias obras estruturantes sendo feitas, canalização de rios, pavimentação de bairros, construção de melhorias de acessos, revitalizamos ali a Via Parque com a Mato Grosso, a Gurimartes e tantas e tantas outras vias públicas, obras essas há muito tempo paralisadas e que agora nós conseguimos destravar e entregar a vocês. E eu, como campograndense de nascimento, tenho uma alegria enorme de morar aqui nessa cidade, mas tenho certeza que vocês também, que não nasceram como eu, mas escolheram Campo Grande para viver, tenho uma alegria enorme de morar numa das melhores capitais para se viver de todo o Brasil. Parabéns, Campo Grande! Um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto